Após vários dias de ganhos, as bolsas europeias recuaram ligeiramente esta quinta-feira. Milão foi a praça que mais recuou, perdendo quase 1%. Paris veio logo a seguir com menos 0,8%. Em Londres, o Futsi encerrava em terreno positivo, com ganhos de 0,18%. Frankfurt ia mais longe, apreciando 0,2%. Em Lisboa, a sessão abriu em queda. A desvalorização dos títulos do BES continuou a dominar o PSI 20, que acabou por encerrar praticamente inalterado relativamente a ontem, com recuo de apenas 0,03%. Nos mercados cambiais, o dólar ganhou terreno frente ao euro, devido às informações positivas relativamente ao mercado de trabalho norte-americano. Um euro valia 1,30 dólar.